Siqueira e Silva, tu seguimos as nossas máscaras natural para poder você conseguir fazer a sua máscara. Lembrando que o molde já está com costura. Este elástico, este elástico aqui se chama macarrão. Olá, eu sou a Fátima, orientadora da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva, do segmento Artes Plásticas, da oficina Mãos de Tesoura. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a fazer máscaras no meio de toda essa pandemia que nós estamos vivendo. Por que não? Por que não? Fazer com as nossas próprias mãos as nossas máscaras para nós usá-los. Hoje, nós vamos aprender a fazer uma máscara simples que você vai poder fazer na sua casa e vai poder utilizar. Depois que terminar a nossa aula, tem um link de acesso. Um link de acesso vai dar a lista de material e o molde para poder você baixar e copiar o molde. Vai estar em tamanho natural para poder você conseguir fazer a sua máscara. Vamos lá? No passo a passo. Primeiro, você tirou o molde, você vai cortar duas vezes no tecido ou pode ser no feltro também. A sua escolha. O tecido duas vezes. Olha só. Assim. Desta maneira. Tá vendo? Lembrando que o molde já está com costura, tá? Cortou duas vezes. Elástico. Pode ser este elástico. Este elástico aqui se chama macarrão. Mas pode ser elástico para encontrar em qualquer loja de amarinho, qualquer tipo de elástico. A medida deste elástico aqui é de 17 centímetros. Então, você vai cortar dois pedacinhos de elástico de 17 centímetros para você colocar na orelha. Tá bom? Então, vamos lá agora a parte da costura. Tá vendo? Ó, eu tô mostrando pra vocês, num tecido branco, pra poder vocês visualizar melhor como ficou o molde. Tá vendo? Tá aqui. Então, a gente vai juntar as pontinhas aqui, ó. Colocou aqui, tá vendo? Pegue um alfinete, uma agulha, o que vocês têm em casa, pra poder fazer a marcação. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Aqui também, tá vendo? Assim, dessa maneira. Coloca assim. Aí, ó. E vamos costurar. Vamos lá, então. Olha só. Vocês vão pegar, vamos fazer pontinhos pequenininhos pra tá fechando aqui a ponta, tá vendo? Olha só. Dá um nó. Se for a linha 10, ou se for uma linha fina, vocês colocam linha dupla. Se for uma linha mais grossa, pode ser uma linha só, tá? Lembrando que tem que tá bem, bem reforçadinho a costura, pra que não solte depois, tá? Ó, pontinhos pequenininhos, um do lado do outro, pra que ele não solte. Isso vocês vão fazer dos dois lados, pra que não solte o ponto aqui, na lateral. Daí, vocês vão colocar. Chegou no final, vai traçar o pontinho, vai pro um por dentro, e vai dar um encaixe, ó. Encaixou aqui, puxou, alinhavou e travou com um nozinho, tá vendo? Pegou, vai fazer dos dois lados iguais da máscara, tá vendo? Pegando do mesmo jeito do lado de cá. Ó, o outro lado. São duas pontas. A nossa máscara, se vocês observarem, ó, ela é frente e verso, tá vendo? Ó, frente e verso. Então, por isso que a gente tá fazendo dos dois lados. Os dois lados são iguais, tá? Amarrou e colocou a pontinha. Vamos lá. O nozinho vai ficar por dentro, então, não precisa se preocupar com ele. E não vai aparecer depois, no final do nosso trabalho. Só se certifique que ficou com um nó bem feitinho, pra não desmanchar a costura depois. Arremata, como a gente arremata esse pontinho? Põe, entra e passa a agulha por dentro do pontinho, tá vendo? Passou a linha por dentro do pontinho, travou, puxou. Corta a ponta e corta o excesso do outro lado. Já vamos fazendo e já vamos limpando pra não ficar com sobras de linha dentro. O acabamento vai ficando mais bonito à medida que a gente vai fazendo, tá? Se você não tem muita habilidade com a linha e a agulha, o que pode te ajudar? Você pega uma agulha ou um alfinete, você prende antes, com cuidado pra não furar a mão. Pra prender, pra não correr. Já te ajuda um pouquinho mais, tá bom? Aí, ela não vai correr. Pra quem não tem muita habilidade. Aí, vai, quando você começa, já vai puxando e ela já vai dando um resultado melhor. Tá vendo? Tudo na costura é treino, é habilidade. Tem que persistir. Vai com calma, volte o vídeo se tiver alguma dúvida. Não tenha pressa. Artesanato, costura, é paciência. Olha só como ela ficou, tá vendo? Ela ficou, ó, bondudinha, tá vendo? Ó o biquinho dela, como que ficou. Aqui, olha o outro lado, tá vendo? O biquinho, como ficou. Agora aqui, o próximo passo é, coloque direito com direito, vai pegar as agulhinhas aqui, ó. Colocou aqui. Aqui. E aqui. Olha só. Pra prender os biquinhos pra não sair fora. Agora sim. Você pega uma linha num tamanho razoável, né? Que dê pra você, você fazer um trabalho legal. Uma volta que não seja inteira, mas que seja legal. E não dê nó. Vamos lá. Nozinho, ó. Fio tá duplo, tá vendo? Fio duplo. Eu tô usando aqui, essa linha grossa. Olha só. Tá vendo? Ela é uma linha mais grossa. Pode ser usada a linha 10. Eu tô usando o tecido tricoline, tá? Esse tecido se chama tricoline. Ó. Mesma coisa. Deixei, ó, aqui, um dedinho pra fora. Vou começar um dedinho pra fora. Agora, aqui, ó, esse pedacinho aqui, um dedinho pra fora. E eu vou começar. E vou fazer o contorno dela. Todinha. Ó. E vou. Pontinho aliado. Todinha. Vamos fazendo, ó. Devagarzinho, ó. Pontinho aliado. Vamos colocando, devagarzinho. Aí. Vamos colocando. Como eu já falei, gente, ó. Sem pressa. Viu que escapou? Desmancha. Volta de novo. Começa de novo. Tira a agulha. Cuidado pra não se machucar. Não tenha pressa pra fazer. Ó. Ele tem que ficar com o formato, tá vendo? Ele já está com o formato da máscara. Vai arrematar aqui o pedacinho. Certinho. Aqui. E nós vamos desvirar a nossa máscara agora pra colocar o elástico. Ó. Tá vendo? Ficou com os buraquinhos abertos. Desvira. Ela. Ó. Aqui. Olha só. Colocou o elástico aqui dentro. Vocês passam um nozinho por dentro pra ficar embutido o elástico e vem e trava. Ó. Vocês conseguem acompanhar? Olha só. Minha mão entrou aqui por dentro. Tô travando o elástico, ó. Entrei. Prendi o elástico. Tá vendo? Essa é a intenção mesmo. É travar o elástico aqui, ó. Ó. Travei o elástico. Bem preso o elástico aqui, ó. Bem preso o elástico. Tá vendo, ó? Prendeu bem o elástico aqui e foi. Tá vendo? Aí, tem esse pedacinho que tá aberto. A gente vai vir com ele tranquilo por aqui, ó. O elástico tá preso. Então, a gente vem. Um pontinho. Colocar uma tirinha de malha, aí você só põe as duas pontinhas. Você não põe ela fechadinha. Você pode pôr ela solta, aberta. É uma alternativa também, tá bom? Aí você põe pra amarrar. Aí você põe pra amarrar.